Mais um reforço no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Polícia Rodoviária Federal e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vão trabalhar juntos para enfrentar esse tipo de crime nas estradas. A ideia do acordo assinado nesta quarta-feira é que a PRF e o Ministério troquem informações sobre o tema e trabalhem conjuntamente em campanhas de conscientização no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O acordo prevê ainda a ampliação do projeto MAPIAR, que detecta trechos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras. A partir desses dados, o governo federal promove ações preventivas e de repressão ao crime. Trabalho com o projeto MAPIAR há muitos anos. É dele que a gente tem buscado fontes e informações, inclusive, para que o Congresso Nacional conduza as propostas legislativas e para que o Executivo também trabalhe. É, para mim, a fonte mais segura de informação no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais. Não está apenas lá aplicando multas ou se preocupando com infrações de trânsito. Por essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum, nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas.